Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Rap de Sansão, O Homem Mais Torte do Mundo, do Henrique Mendonça, que me pediram em um dos últimos vídeos. Se não me engano, pediram na música da história, Reis da Ravena. É, acho que foi naquele vídeo lá que me pediram. Mas enfim, vamos ver, né? Tô bem curioso, eu sei algumas coisas sobre ele, mas não sei se em os feitos dele, eu sei que tipo a força dele era no cabelo, se não me engano. Enfim, mas vamos ver, né? Em 3, 2, 1 e... já. Ah, esqueci de falar antes, peço que se inscrevam no canal, tem 6 vídeos novos aqui todos os dias. E também comenta aqui nos comentários o que você quer encontrar pro canal. Ah, não sei o que é isso. Ah, não sei o que é isso. Ah, é isso. Ah, é isso. Ah, é isso. Por que os cabelos? Que curioso, agora eu tô parecendo pra pensar Por que, tipo, realmente os cabelos? Que curioso, um animal, derrotou o exército de homens maus O exército de homens maus A mãe dele, não era aquela Isabel? Não era Isabel, o nome da mulher era que era estéril Daí ela tava já velha e não podia ter filhos Aí que veio o anjo e fala que ela ia poder ter filhos Algo assim? Não sei se é a mesma, mas me lembrou Falar mais pela atividade Se chamava Dalila E feitiçado fui Com seu cheiro e carinho que me deu O envolvimento nas suas artimanhas Fizeram que ser do meu Deus Poder inabalável que se concentra Se cada fio, droga o cabelo Faço todas as batalhas, não importa com quem for Quando está em mim a força do Senhor E eles tentam me enfrentar E eu nem preciso de armas Apenas com os ossos velhos de um animal Eu derrotou o exército de homens maus Mas minha fraqueza Foi sua esperteza Combinada com os filhos teus Então foi por conta dela Que teve Que teve o cabelo cortado Que te lembre de mim Que somos essa vez Que me fortalece agora Pra que, ó Deus Eu me vingue desses filhos teus A força que tomou meu corpo Eu jamais não havia sentido A gente ainda ficou forte no fim Ela sempre esteve em Deus Hummm Nossa, eu gostei desse final assim Dessa mensagem que passa e tudo Enfim Eu gostei da música assim A gente contou a história bem Só fiquei mais curioso ali sobre Dalila Que mostra Eu não sabia que ela meio que traia ele E acabava girando ali na queda dele Por assim dizer Mas enfim Eu gostei bastante assim Dessa mensagem que passou Por mais que eu não acredite Eu ainda assim Achei muito legal, sabe Essa coisa de Dos cabelos É só tipo uma representação, sabe Nossa, a força está nos cabelos Mas quando ele aparentemente volta a crer Porque ele fala, né De quando ele começa a se envolver com a Dalila Ele acaba deixando Deus de lado E daí quando ele pede pra Deus Tipo, meio que crer de novo Aí que ele descobre Que a força nunca teve nos cabelos Os cabelos Sempre foi só tipo uma representação, sabe Daí que ele descobre que o Que o poder dele sempre teve Tipo, me acreditar em Deus, sabe Eu achei assim Essa mensagem bem legal Que passa a história Eu sempre soube Tipo, a história de Sunset e Dalila Que ele era só um homem forte E que a força vinha nos cabelos E que ele tinha os cabelos cortados E tudo E tinha ficado fraco Mas não sabia assim Desse resto da história Que ela que tinha gerado isso Depois ele recupera a força Descobrindo que a força Não era só nos cabelos Isso eu Não sabia mesmo Nem questão de que eu não lembrava Eu realmente não sabia Eu acho pelo menos que eu não sabia E não que eu não lembrava Mas enfim Eu gostei bastante Da forma que a música contou Contou bem a história Assim, dá pra entender Isso eu fiquei mesmo Igual eu citei antes Meio confuso aí na parte da Dalila Ou porque que ela fez aquilo e tudo Eu achei Sei lá, meio estranho Não consegui entender direito aquela parte Gostei do refrão ali Que... Não, eu ia falar que eu até gostei do refrão Assim da forma como contou Que a força estava nos cabelos Mas quando a gente para pra analisar O final da música Seria legal se No final da música Repetisse o refrão Só que alterando ele Pra tipo Não falar que a força estava nos cabelos E sim No... Assim No ato dele acreditar Sabe Em Deus Se tivesse tido um refrão Mudando algumas coisas Pra encaixar esse momento final Ali da música Eu acho que eu teria gostado Muito mais da música Eu gostei Só acho que ela poderia ter sido Melhor do meu ponto de vista Se tivesse feito isso que eu falei Sabe Encaixar o refrão Com uma pequena mudança Pra explicar, né Que a força não estava realmente nos cabelos E sim No ato dele acreditar em Deus Mas enfim O vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau